ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE Que vai ser aqui vai ser aquela cabina de cima os outros dois ndains é efeitos com o comando barra clore mas enfim, vamos começar como eu falei no último vídeo apenas repeti o processo aqui pra cima apenas repeti o processo tudo igual a única coisa que ficou a faltar explicar são estes cantos que são levemente diferentes Vocês podem ver, aqui ó, tem um degrau aqui na frente, mas no superfície eu já vou explicar, ok? Já deixei aqui um dos cantinhos aqui por fazer para vos explicar. Bom, vamos imaginar que vocês já terminaram de fazer os 4 lados e vocês viram que aqui era diferente. Vocês não souberam como fazer aqui. Na verdade é bem simples, colocam um degrau na frente da escada, ok? E agora já podem continuar, vão ver, ó, continuar a circular, vão ver? É só isso, é só colocar um degrau aqui na frente desta escada e depois podem continuar a circular. E é a mesma coisa aqui, é só colocar um degrau aqui na frente e podem continuar a circular, ok? Vão ver? Exatamente igual. Bom, aqui da parte de dentro, só continuem, estou a continuar aqui com o vidro, repeti, vão ver estes detalhes ali de baixo que fizemos ali? Ó, repeti-os aqui, a única diferença é que aqui em baixo não tem a escada, oi, não tem a escada invertida assim, ok? Em vez de ter assim a escada invertida é bloco mesmo, é a única diferença, ok? Mas traz-te aos detalhes iguais, claro que não vai ser só isso, ok? Porque este andar é um pouquinho mais largo vai ter um pouquinho mais de detalhe, que é o seguinte, ó. Vão vir aqui neste canto e continuar com o bloco, ok? Vão vir aqui nestes cantos, continuam com o bloco, é só isso. É só isso que vocês têm de fazer, ok? Vão vir aqui nestes cantos e continuam com o bloco. Vão a ver? É simples e fácil de fazer, ok? A única diferença dos detalhes aqui de dentro, a única diferença do andar de baixo para o andar de cima é esta aqui. É só colocar estas colunas aqui dos lados e depois uma ali no meio, que já já explico onde é que é. Só terminar aqui. Só terminar aqui, estão a ver? E agora, vai faltar aqui neste. Faltar aqui neste. Só colocar aqui mais uma linha, que vem nesta aqui. E para terminar, colocam uma aqui, ó, nestes quatro cantos, ok? É a única diferença, não tem mais diferença nenhuma, a diferença do andar de baixo para este. É só estas colunas de tijolos, não tem mais nenhuma diferença, ok? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, ó. Só falta deste lado, ok? Só falta aqui deste lado. Continua aqui, vamos ver? E caso queiram deixar um pouquinho mais detalhado, vocês podem colocar aqui, ó. Escada aqui assim, ó, nestes cantos, ó. Escada aqui. Lembrando que é nesta coluna aqui, ó, do cantos, podem colocar uma escada aqui assim, de cada lado. Vamos ver assim, ó. Ó, para deixar um pouquinho mais detalhado. Coloca aqui e aqui. Vamos dizer aqui em cima, podem fazer a mesma coisa. Escada e escada. Ok, ó. Escada e escada. Escada e escada. Só que aqui em cima é invertida, como vocês estão a ver. O resto é só isso. Aqui dentro já estão aqui os detalhes todos feitos. É só terminar os detalhes aqui de fora. E já, já começamos com o comando barra clone, ok? Bom. Aqui do lado de fora, vocês vão fazer o seguinte. Como é que tem aqui estas escadas aqui? Vocês vão fazer o seguinte. Escada, ó. Aqui em baixo. Escada invertida. E escada normal aqui, ó. Escada invertida aqui. E escada normal. Vão a ver? É só isso. Tem de fazer. E agora aqui nos cantos. Escada invertida. Sobe até aqui, ó. É. Podem colocar aqui a escada. Aqui invertida também. E aqui. Eu vou meio que colocar aqui uma a mais. Estão a ver? Que é para ficar este efeito aqui, ó. Podem colocar aqui, ó. Vou fazer aqui uma escada a mais de cada lado. E é só fazer isto, ó. Vão a ver? Só fazer isto. Escada normal invertida. Normal invertida. Estes são alguns detalhes, ok? Para a torre não ficar muito retinha, ok? Assim. Assim. Vão a ver? Simples e fácil de fazer. Só falta agora aqui este lado. Coloca aqui. Coloca aqui. Assim. 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 E assim. Então, se agora falta detalhar aqui estes escados. Como é que vocês vão fazer? É bem simples. Estão a ver aqui? Vocês vão vir aqui do lado da parede da janela. Eu vou colocar uma escada invertida. Aqui. Estão a ver? Escada invertida aqui. E colocam uma escada normal aqui. E agora terminam colocando uma linha de blocos. Estão a ver? Vai ficar assim, desta forma. Fazer a mesma coisa aqui deste lado, ó. Vão vir aqui, ó. Lembrando-vos. Lembrando. Vão virando aqui para o lado da janela. Escada invertida aqui em baixo. Sobe com o bloco. Sobe com o bloco. Ok? Aqui, ó. Podem... É. Aqui em cima é a escada. Aqui em cima é a escada, ok? Aqui este último bloco vocês trocam. Não é este. É este aqui. Foi este aqui que nós relatamos. Este último bloco vocês colocam uma escada. Ok? Fazer a mesma coisa dos quatro lados, ó. Lembrando que é aqui, ó. Do lado. Vão vir aqui esta. Estou colocando aqui do lado das janelas, ok? Coloca aqui a escada. Desce-se. Aqui neste último. Escada novamente. É normal que esta torrezinha aqui, ó. Vão vir? Esta torrezinha aqui. Estamos atendendo o tutorial. Fica um pouquinho diferente daquela minha versão de teste, ok? Porquê? Porque aquela é uma versão de teste. Foi basicamente para eu construir. Ver como fazer este processo. E no tutorial. Qualquer erro ou falha que tenha ficado na versão de teste. É corrigido. Então, às vezes é normal que a versão do tutorial fique um pouquinho diferente. Mesmo por causa disso. A versão de teste é só para construir e entender como é que é a estrutura. das construções. Bom. Com isso feito, vocês podem fazer o seguinte. Caso queiram. Quais que até fica melhor. Buscar esta escada aqui por bloco. Esta aqui por bloco. Ok? E continua até aqui. Vão vir? Assim. Desta forma. Esta aqui a escada troca por bloco. Troca por bloco. E continua até lá em cima. Vão vir? Assim. Vão vir? Sim, ó. Desta forma. Aqui, ó. Aqui troca por bloco. Por bloco. Leva até lá em cima. Aqui, ó. Bloco. Bloco. Leva até lá em cima. Bloco. E bloco. Leva até lá em cima. Aqui faltou o degrau. Vamos seguir. Vamos fazer o mesmo. Bloco. Bloco. Leva até cá em cima. Vamos quase. Vamos quase. Leva até cá em cima. Aqui. Oi. É. Ficou a faltar aqui, ó. Espera aí. Não vejo. Vamos só corrigir aqui estes lados que ficaram. Não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. E está certo. Está certo. Vão ver? Está certo. Está certo. Pronto. Já damos a volta. Vamos continuar a fazer o mesmo. Troca esta escada por bloco. E leva até cá em cima. Ok? Leva até cá em cima. Não. Menos este último aqui. Ok? Este último vocês colocam assim. Estão a ver a faltar um. Ok? Tem aqui até faltar um. Até já. Já vão perceber porquê. Ok? Ó. Coloca aqui. Levanta. Coloca aqui. Levanta. Coloca aqui. Levanta. Já já. Vamos começar a usar o comando barriculão. Estamos quase a terminar estes detalhes aqui da torre. Ok? E agora este último bloco. Lembrando. Sempre apontando para este lado. Ou seja, esta é a linha maior. Nós vamos apontar para aqui. Este último vocês trocam por escada. Ok? Este bloco aqui trocam por escada. Aqui assim. Prontos. Assim. Agora que se vocês já tiverem tudo isso feito. Vocês vão ter este formatozinho. Este detalhezinho aqui em cima. Vocês vão fazer o seguinte. Vão tirar aqui em volta. Estão a ver? Tira este seto. Coloca aqui. Aqui vamos dar a volta. Ok? Coloca aqui. E gira. Ok? Coloca aqui e gira. Estão a ver? Meio que fazendo. Aqui ó. Estão a ver? Estamos aqui a volta à torre. É ir trocando estes blocos por escada. Porque lembrando. O próximo andar. Ele vai ficar. Em cima. Desta linha. Ok? Vamos continuar aqui ó. Assim. 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 Vamos ver? Meio que circulando aqui nestes últimos blocos. Trocando os blocos por escada. Vamos a ver? Aqui ó. Estamos quase a chegar. Aqui ó. E aqui. E pronto. Já temos aqui a volta. E agora vamos começar a fazer com o comando barco clon. Mas antes de dizer vamos fazer as seguintes. Vou colocar aqui uma linha em cima ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos só fazer. Vamos ver aqui. Vamos só fazer este processo. Só para ver se vai ser clonado no lugar correto. Aqui é onde tem que ficar a base da torre. Ok? Vamos ver. Cinco, dois, cinco, dois. É sempre assim. Cinco, dois, cinco, dois. Com a exceção dos blocos. Com a exceção deste tanto ar. Que foi sete, dois. Por ser um pouquinho mais, mais largo. Mas, é basicamente sempre este o processo. Não vai ver? Pronto. Se é aqui que, que tem de ser clonado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a tirar as marcações para clonar essa torre. Bom, vamos fazer o seguinte. Lembrando, aqui é onde iria ficar a ser clonado. Ia ser clonado aqui. Então vamos tirar as marcações daqui, ok? Desta, desta linha. Aqui estão vendo esta última linha. Ou seja, na linha de baixo. Vamos colocar bloco. Vamos colocar bloco aqui. Pronto. Esta é uma extremidade, ok? Que vamos ter tirado esta extremidade oposta. Vamos lá, então, aqui para este lado, ok? Vamos vir aqui para este lado. E descer até aqui. Vamos descer. E aqui em baixo. Em vez de tirar aqui, ó. Deste bloco aqui. Vamos ver? Em vez de tirar deste bloco. Que seria, tecnicamente, um que iria começar. Vocês vão fazer o seguinte. Não, sim, sim. Vão tirar, vão tirar. Vão tirar. Que, pelo que eu pensei, vai ficar a faltar umas coisinhas, ok? Mas, enfim. Vamos tirar aqui desta linha. Vou dizer para tirar desta de cima. Mas, vão tirar desta, ok? Vão tirar desta. Coloca aqui. Vão ver aqui, ó. Nesta linha. Estão a ver onde? Nesta linha aqui, debaixo da escada. Encontramos a extremidade oposta, ok? Encontramos a extremidade oposta. Lembrando, nesta linha, vou dizer nesta, mas é nesta aqui, ok? Então, estamos aqui a uma extremidade. Vamos ir com o comando barra e colone. Tab, tab, tab. Apontado para este bloco, ok? Vamos para este bloco. Vamos agora a extremidade oposta. Que ele vai copiar tudo o que estiver nessa área. Vamos vir aqui. Seta para cima. Tab, tab, tab. Pronto. Estamos ao meter. Já podemos tirar este bloco. E aqui vamos tirar esta linha aqui de cima. Só li para colocar, mas é para tirar. Porque depois não vai dar para sobrepor, ok? O comando barra e colone não sobrepõe. Só que antes de clonarem, eu sugiro que vocês fazerem o seguinte. Vocês virem aqui o meu canto afastado. Vou vir aqui, ó. Bem longe, bem longe. Vou vir aqui, ó. O lado desta torre, da versão teste. E vou fazer o seguinte. Vou colocar um bloco aqui. E vou ver para que lado é que vai ser clonado. Ou seja, desse até para cima. Ou voltar para o bloco. Tab, tab, tab. Dou um enter. E ela foi clonada para aqui. Ou seja, ela foi clonada aqui, para este lado. Ó, mas vão a ver, ó. Vamos ver como é importante fazer os testes antes. Ficam a faltar aqui, ó, algumas partes. Então o que é que vocês vão fazer? Vamos voltar lá. Que é para tirar as medidas certas. Vocês se lembrarem, ó, que ficou a faltar estes cantos aqui. É o que é que vamos fazer? Vamos pegar aqui novamente no bloco. Ok? Foi isto aqui que fizemos a última vez, certo? Então para coligir isso, o que é que vocês fazem? Colocam um aqui, um aqui, ok? Para ficar no lado diagonal e quebra. E agora sim, já podem deixar este bloco aqui. Vamos ao lado oposto. Ok? Vamos aqui deste lado. Mais uma vez, fazer o mesmo. Ok? Por isso é que é importante fazer o teste antes. Vamos ver. Conseguimos aqui, ó, este bloco. Vamos ter que colocar um aqui na diagonal. E quebra este. Vamos tirar as coordenadas deste. Barra clone. Tab, tab, tab. Vamos tirar este bloco aqui. Já. Vamos agora aqui ao lado oposto. Vamos ter as coordenadas deste bloco aqui. T, seta para cima. Tab, tab, tab. E agora vamos ver se já está corrigido. Ok? Vamos ver se já está corrigido. Ó, como vocês podem ver, copiou ali até o vidro. E aqui os detalhes todos de dentro. Vão a ver, só ficou a faltar mesmo aqui estes detalhes aqui da janela. Vamos ver aqui. E eu vou me colocar aqui, ó, virado para este lado. Colocar o bloco aqui. T, seta para cima. Tab, tab, tab. Vamos colunar para este lado. Ó, para o lado esquerdo. Vão a ver? Ficou aqui a torre. O importante é vocês conseguirem encontrar, digamos que, a frente. Ou seja, vocês colocaram aqui, colocou para o lado esquerdo. Vão-se virar para aqui. E clonar. Ok? Aqui é para ver se conseguem clonagem assim. Ó, da direita para a esquerda. Vocês já já vão perceber o que é. Colocar um outro bloco aqui. T, seta para cima. Apaga estas últimas três coordenadas. E coloca as novas. Pronto, colunou aqui para a direita. Ou seja, colocou daqui para aqui. Ou seja, colocamos daqui para aqui. Então, aqui nesta torre, ok? E vocês fixem essa direção. Vamos vir aqui, ó. Continuam virados aqui para esta direção, ok? Continuam virados. Porque já vão saber que ela vai colunar daqui para ali, ok? Como vai colunar daqui para aqui, vocês vão tirar as colunadas aqui, ó. Ok? Vamos colocar aqui. Ok? Colocamos aqui. Aqui na diagonal. Um bloco para cima. E já sabem que ele vai colunar aqui nesta direção. Ok? Colunar nesta direção. T, seta para cima. Apaga as últimas coordenadas. As últimas três. Tab, tab, tab. Dá um Enter. E ó, estão a ver? Já temos aqui o próximo andar feito. Isto agora, vocês vão... Vocês vão definir quantos andares querem, ok? Já temos dois. Ok? Já temos aqui dois andares. E na versão teste tem apenas dois, está bem? Só que eu aqui vou colocar mais um. Só porque cinco. Já temos aqui dois. Assim eu explico mais uma vez como é que funciona com o modo barra clone, ok? Já funciona. Já explico mais uma vez. Bom, lembrando. Fizeram os testes. Vão ver que ele vai colunar nesta direção, ok? Vai colunar nesta direção. E então vocês vão tirar as condadas deste lado. Vão vir aqui. Continuam assim. Ok? Encontrar um centro. Quebra estes blocos. Se vocês se lembram. Tivemos de colocar mais um bloco na diagonal. Para ele tirar todos os detalhes. Não colocam aqui mais um na diagonal também. E colocam um bloco para cima, ok? Porquê para cima? Porque se colunassem aqui neste bloco. Iria dar interferência por causa desta linha. Comando barra clone não sobrepõe. Se ele sobrepôs, ele iria tirar esta parte aqui. Para colocar os novos... Digamos novamente aquele andar que nós colunámos. Iria tirar estes blocos. Mas como ele não sobrepõe, iria dar erro, ok? Então temos de tirar aqui desta linha aqui de cima. Agora vamos usar aqui mais uma vez aquele comando barra clone. Aponta para o bloco. Sete é para cima. Tira as últimas três coordenadas e coloca as novas. E ó, mais um andar. Estão a ver ó, que lembrando que a torre... Tem aqui no momento só mais dois andares cada vez. Lembrando que aqui a torre é com a quantidade de blocos que vocês querem, ok? Com a quantidade de blocos que vocês querem. Bom, assim que fizerem isto. Vocês vão começar a fazer... Vamos começar a fazer a parte de cima da torre, ok? Vamos exigir, fica um bocadinho alto. Mas, ao visto, já colunou todos os detalhes. Estão a ver? É bem mais fácil a solução do comando barra clone do que andar a construir a torre inteira, bloco por bloco. Bom, com isso feito, vocês vão fazer o seguinte. Aqui em cima, vocês vão colocar escadas, mas agora virados para ali, ok? Colocar a escada virada para ali. Ok? Basicamente, vão vir em cima destas escadas e virados para ali. Ok? Colocamos aqui as escadas viradas aqui para este lado. Vamos ver? Assim. Coloca aqui. Coloca aqui. Assim. Estão a ver? Simples e fácil de fazer. Ó. Estão a ver? É simplesmente seguir esta mesma linha de escadas, só que na direção oposta. Assim. Ó. Estamos quase a chegar ali ao outro lado. Assim. Para vocês vão ver. Também vai ficar com este efeitozinho aqui. E agora vamos fazer o mesmo, só que aqui, ó. Com a escada invertida. Ok? Vamos circular aqui com a escada invertida. Ok? Coloca. Circula. Aqui. Ó. Circula. Assim. Vamos ver? Desta forma. Aqui, ó. Vamos colocar aqui em volta. Assim. Está difícil. Vamos continuar aqui. Continuar aqui. Aqui, assim. Estamos quase. Ó. Já demos a volta. O que é que vocês façam agora? Vamos continuar a fazer o mesmo, ó. Aqui, ó. Vamos continuar a escada. Continuar com a escada aqui, ó. Fazer esse mesmo processo. Vamos ver assim. Vocês basicamente vão fazer isso mais três vezes. Escada normal. Escada invertida atrás. Já fizemos uma vez aqui embaixo. Vamos fazer mais três. Que é para ficar um total de quatro. Ok? Quatro escadas aqui embaixo, assim, ó. Na diagonal. Vamos ver até para ficar quatro. Já temos aqui uma. E vamos continuar até ficar com quatro. Ok? Pessoal. Voltei aqui. Voltei aqui. Acabei de perceber. Que ficou a faltar uma coisa. Erro meu. Erro meu. Sorry for the mistake. Ok? Foi um erro meu. Desculpa por isso. Aqui. E ainda não vamos começar a fazer isso. Ainda não. Ainda vamos ter de levantar mais um andar. Ok? Mas terá um andar um pouquinho diferente. O que é que vamos fazer para corrigir isso? Colocar aqui, ó. Os blocos. Os blocos. Vamos encontrarmos aqui, ó. Só colocar aqui. Aqui. Pronto. Aqui, ó. Fio. Tab, tab, tab. Aqui foi um erro meu. Peço desculpa por isso. Bom. Vamos colocar aqui. Tab, tab, tab. Erro. Antes é. Ficou a faltar estes aqui. Antes. Peço desculpa pelo erro. Peço desculpa pelo erro. Mas é fácil de corrigir. Bom. A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte. Vamos ver que temos aqui estes blocos aqui, ó. Bem que a colonagem terminou aqui. Ok? Quer dizer, a técnica terminou aqui, ó. Ela terminou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, ela terminou aqui. Vamos só colocar aqui de volta. Um, dois. Aqui. Aqui. Vamos só terminar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui. Cinco. Vamos só colocar aqui assim, ó. Só colocar aqui as escadas de volta. Estão a ver? Aqui, ó. Cinco, dois, dois. Só colocar aqui, assim, desta forma aqui é para ser mais fácil. Ó. Dois, três. Quatro. Cinco. Um, dois. Um, dois. Um, dois, assim. Vamos colocar aqui, ó. Aqui assim e assim. Aqui, vamos colocar os cinco também, novamente. Assim. Vamos continuar aqui deste lado. Quer ver com o meu irmão? Aqui não vamos ter de levantar mais um andar, ok? É essa, desculpa. Pronto. Estamos aqui de volta. E agora vamos colocar aqui as escadas aqui na frente. Ok? Colocar aqui na frente, para continuar a circular. Ok? Assim. Pronto. Ok? Desculpa pelo erro. Acabei por me esquecer disso. Ok? Bom, o que é que vocês vão fazer em off? Vocês basicamente vão fazer mais um andar. Só que vai ser um pouquinho diferente destes andares aqui de baixo. Vocês vão fazer o seguinte. Vamos pegar aqui no bloco. Colocam aqui na diagonal. Um, dois, três, quatro, cinco. Coloca aqui mais dois. Ok? Basicamente vão alternar aqui pelo lado de dentro. Ok? Aqui vai ficar assim mesmo. Ok? Não tem problema. Colocam aqui assim, ó. Por dentro. Aqui. Estão a ver? Assim, ó. Desta forma. Como vocês estão a ver, ó. Vai ter este detalhezinho aqui a mais. Estão a ver? Vai ter este detalhezinho a mais. Então vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar com... Aqui vão colocar 10 de altura. Aqui vamos colocar 10 de altura. Ok? Vamos colocar aqui com 10 de altura. Agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9 e 10. E assim que terminarem, ok? Assim que terminarem de colocar estes 10 de altura. Ok? Vocês vão fazer este processo que eu vos falei. Colocando aqui, ó. A escada em cima. Escada aqui em baixo. Escada em cima. Mas isto aqui é circulando, ok? Estou a colocar só aqui nesta parede. Mas é circulando. E é apenas 3. Eu falei mais 3, mas é só 3. Deixem-me só colocar aqui. Estão a ver? Vai ficar aqui 3 casas invertidas. 1, 2 e 3. Ok? Vocês vão fazer isto aqui em volta de toda esta torre. E eu volto no próximo vídeo com isso já terminado. Ok? Mas então é isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!